Olá pessoal do YouTube, que é o Hélito do canal Ciência da Planta Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando pra vocês como fazer a enxertia de acerola Eu já tenho um vídeo no canal, mas eu vou estar atualizando ele aí Pra mostrar pra vocês passo a passo Que cada dia que a gente vai fazendo enxertia, a gente vai aprendendo uma nova maneira de fazer E é super importante a gente estar passando aí pra vocês que se inscreverem no canal Tô muito grato a vocês todos que se inscreveram, chegamos aos 3 mil inscritos aí Tô muito feliz com isso e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui Mostrando pra vocês como fazer a enxertia de acerola Bom, vamos lá Bom, o que vocês vão precisar? Primeiramente vocês vão precisar de uma muda de acelora plantada pela semente Você vai pegar um saquinho de terra, vai plantar a semente de acerola e vai crescer É importante que você faça a enxertia quando o pé de acelora estiver nessa gostura fina Ele não pode estar muito velho, é bom que você faça a enxertia no pé de acelora novo Dessa mais ou menos dessa grossura aqui Bom, tendo a muda lá já, você vai precisar de um saquinho de açúcar, de feijão Aí você ó, saquinho de feijão, aí você dobra ele, dobra mais uma vez, dobra Aí você vai fazer um fitilho aqui pra nós amarrar Você corta Eu vou cortar dois Bom, já tem o fitilho que eu vou utilizar pra não isolar a enxertia E um saquinho de geladinho E o galho do pé que já tá produzindo Esse galho aqui você tem que retirar de um pé que já está produzindo E esse galho é bom que ele seja da mesma espessura do pézinho de acelora que você tem Tendo o galho aqui, você vai cortar uns 20 centímetros Uns 20 centímetros Você corta Aí, esse aqui é o galho Aí você vai vir aqui na muda E vai descepar ela aqui, mais ou menos na altura de uns 15 centímetros Nessa parte fina Como eu falei pra vocês Na acelora você tem que fazer a enxertia na parte fina Quando ela está mais jovem Aí você vai descepar reto aqui Descepar reto Ficar retinho Aí Você vai vir fazer um corte bem no meio Bem centralizado Você pode vir fazer um corte De uns 2 centímetros ou só 2 centímetros e meio Olha, fiz um corte Um corte Aí você vai pegar o tronquinho lá E vai fazer um corte de um lado Cortou desse lado Vira ele e corta do outro lado Aí vai afinando Até ficar bem fininho a ponta Vai afinando Olha, acho que já está bom Ficou bem Aí você vai vir E vai introduzir aqui Vai introduzir Aí vai deixar Se caso ele não der Casca com casca Dos dois lados Você deixa pelo menos de um lado Aí, ó Pode ver que ficou perfeito Ó, xertinho Aqui agora que eu vou Precisar do fitilho Fitilho de feijão Aí Eu vou Ó Pegar o fitilho Vou Arrumar aqui certinho de novo Aqui Perfeito Aí eu venho com o fitilho E insolo E insolo Esse fitilho é bom Que ele dá uma Ó Ele estica bastante Você pode Amarrar com mais pressão Que vai Ficar bem apertadinha Sua enxertia E vai ter mais Chance De ela dar certo, né? Você pode isolar Bem isolado Para não entrar água E nem ar Que não pode entrar água E nem ar Se entra água Seu enxertia vai Acabar morrendo Não vai pegar Aí Insola bem Aí Insolou Aqui A enxertia está pronta É simples Agora você vai precisar Do saquinho de geladinho Saquinho de geladinho Você vai vir E vai revestir Ela aqui Para essa planta Não desidratar Tem muita gente Que Só Amarra aqui embaixo Mas eu Prefiro a mente Eu prefiro Insolar ela todinha Por completo Vou mostrar para vocês Como que eu faço Eu estico aqui A fitilha Ó Pode ver Ó A fitilha é bom Que pedacinho Esticou muito Aí eu venho aqui Nessa parte de cima Aí Começo a isolar Ela toda assim Aqui não precisa Botar muita força Que é só para Colar mais o saquinho de geladinho No caldo Dentro da planta Aí Agora aqui embaixo Eu Amarro bem mais amarrado Já subo Dou um nozinho aqui Bom A enxertia de acelora Está pronta aqui Aí quanto tempo Que essa enxertia Vai estar Começando a pegar A partir de 25 dias Ela começa a surgir O brotinho Aí você vai vir E retirar Este saquinho de geladinho E vai deixar ela Na sombra Aí Eu vou mostrar para vocês Aqui o resultado Vocês podem ver Foca bem aqui E pode ver Que é o Sinal da enxertia Pode ver que Essa parte é mais clara Que é Porta enxerto Uma muda Contada com semente E essa parte É mais escura Que é a enxertia Do galho Que eu fiz aqui Sinal da enxertia Esse aqui já tem uns Dois meses de enxertado E já está pronto E vai ser mudado Bom pessoal O vídeo foi esse Eu peço a vocês Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha aí Se inscreva no canal Qualquer dúvida Comenta aí no canal Eu fico muito feliz Quando vocês comentem E postam suas dúvidas Eu agradeço a todos E muito obrigado